Mesa pra dois E foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Tá engasgado aqui a quente 007 ao vivo Manda 007 Mesa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um serrite Toda cheirosa Desde até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Tá engasgado aqui a quente Nossa despedida de casal Tá engasgado aqui a quente